A gente faz parte de uma geração muito, muito especial. Porque nós assistimos a transição do mundo analógico para o mundo digital. Somos os únicos que vivenciaram isso. A gente é conhecido como os imigrantes digitais. Porque a gente nasce nesse ambiente concreto, material, físico, e assiste essa imaterialização do mundo, essa desmaterialização do mundo. Então a gente tem algo especial aí. A gente tem um material a ser trabalhado como designer e como arquiteto. Essa reflexão tem que ser feita. E a maneira que a gente escolheu morar, a maneira que a gente desenha as nossas casas, é uma questão fundamental. Falar de cultura digital não é falar só para gente rica. Da mesma maneira que falar de design não é falar de design de luxo. A essência do design é resolver problemas. É deixar o nosso mundo melhor. Deixar nossas casas melhores, nossos escritórios melhores, nossa cidade melhor. Isso é o papel fundamental do designer. Eu acho, inclusive, que se é bonito ou se não é, nem é uma questão contemporânea. Os nossos filhos, eles vão dar muita risada. Nossos netos vão dar muita risada. Quando eles souberem que a gente acessava o ciberespaço por uma interface como essa. É um computador, é uma tela bidimensional, um monitor bidimensional e um teclado. Isso é pré-histórico. Eles vão dar muita risada quando eles souberem que era assim que a gente acessava. Porque o que a gente assiste, o que a gente vai assistir nos próximos anos, são novas interfaces. Então tem o eye tracking, face recognition, sensores de presença, de temperatura. Então vai ter um diálogo mediatizado de uma outra maneira. Tem alguns autores que falam, que afirmam que já somos todos ciborgues. Claro, quando a gente fala de ciborgue, já vem aquele imaginário hollywoodiano, do robocop, do homem robô. É um pouco isso, mas não é isso. Na verdade, cultura ciborgue, ela tem dois pilares fundamentais. De um lado, a cultura protética, a cultura das próteses. Então cada vez mais a gente é hibridado com essas tecnologias, macapaço, olho biônico, perna mecânica. O submarino é uma prótese. Ele leva o teu corpo para o fundo do oceano. Ou o microscópio, não deixa de ser uma prótese. Ele faz você olhar para dentro do próprio organismo. O telescópio, ele amplia o teu olho para as estrelas. Então, de um lado, essa cultura protética. E do outro, a chamada humanização das máquinas. As máquinas ficando mais amigáveis, mais fáceis de a gente dialogar com elas. Então é desses dois pilares que surge essa chamada cultura ciborgue. As novas tecnologias, elas também trazem um momento interessante, que é um borramento entre o público e o privado. A gente tem uma dificuldade maior hoje em dia de definir com clareza o que é público e o que é privado. Então, por exemplo, o telefone celular. Quantas vezes a gente já não presenciou alguém próximo da gente, no ônibus, no shopping, no restaurante, discutindo relacionamento, gritando, brigando com alguém no telefone. É como se esse aparelhinho trouxesse um casulo de privacidade. Ele te fechasse numa instância privada em plena cidade. O oposto dessa situação seria a gente pensar num computador dentro do meu quarto ou num tablet. Eu estou no meu quarto, que é a instância mais privada da minha vida, e eu estou abrindo uma janela para o mundo. Eu estou conversando com pessoas de outros lugares, eu estou visitando outros lugares. Ou seja, de alguma maneira eu trago uma instância pública para uma instância privada. A noção que a gente tem de lar, ela não está mais apenas no espaço físico. Até bem pouco tempo atrás, o lar era associado à nossa casa, né? Minha casa, meu lar. Parece que o nosso habitar, a sensação do habitar, ele se expandiu, né? Para territorialidades muito mais simbólicas. Então, por exemplo, eu estou em Tóquio, que é um lugar absolutamente diferente da minha realidade, longe da minha casa. E a hora que eu abro o meu laptop, eu vou checar meu e-mail, eu vou ver meu Facebook, eu vou conversar com alguém pelo Skype, é como se me desse um respiro. É como se naquele momento eu estivesse próximo de algo conhecido, próximo da minha casa, eu diria. Próximo do lar. Então, entender que o habitar se expandiu para outros lugares, e não só para o espaço físico da casa. Isso é fundamental, né? Se a gente quiser falar de arquitetura e de design hoje. A gente escolheu morar no modelo chamado tripartição burguesa, que é esse modelo de casa que separa o espaço em três áreas, social, íntimo e serviços. Esse é o modelo que a gente herdou da burguesia francesa do século XIX, e praticamente todo mundo ocidental escolheu morar dessa maneira. Se a gente parar para pensar, todas as casas, ou quase todas as casas, acho que todas as casas, que a gente visitou até hoje, seguem esse modelo. Então, uma característica é a tripartição, a outra é a entrada de patrão, separada da entrada de empregados, eles não devem se cruzar. Esse modelo de casa também, ele é sempre compartimentado, então cômodos, funcionais, sala de TV, quarto para dormir, sala de jantar, cozinha, como se a gente conseguisse viver dessa maneira compartimentada. O que acontece é que o mundo mudou tanto, e a família mudou tanto, que a casa, nesse modelo, ela talvez seja um pouco incoerente. Não é que tem nada de errado com esse modelo, mas a gente precisa de outros modelos, outras opções. Então, a gente tem hoje no Brasil cerca de 50% da população chamada de família nuclear, que é a família formada por pai, mãe e filhos, que é o modelo tradicional. Mas o interessante é saber que esses outros 50% são formados por vários novos modelos familiares. Então, quem não tem esse exemplo dentro de casa ou conhece alguém? Uma pessoa que veio do segundo casamento, trazendo os filhos do primeiro, e aí junta essa família toda. Os casais homossexuais, adotando filhos. Os idosos, que vivem bem, que vivem mais no Brasil, a nossa pirâmide etária mudou muito. Então, o que se tem são novas famílias. Então, a gente tem novos modelos familiares, a gente tem um novo comportamento, muito influenciado pela cultura digital, e a gente tem uma casa que não mudou. É ridículo, é incoerente, aquela casa reproduzindo aquele modelo tradicional antigo. E como é que poderia ser essa nova casa? Eu não tenho uma resposta pronta, mas o importante é que tenha essa pergunta, que a gente tenha isso como base para projetar a casa, para projetar o mobiliário, para projetar os espaços, para projetar a cidade. Com certeza, essa casa tem que ser, de fato, sustentável. O mundo já está zoado, a gente já acabou, já destruiu o mundo. Então, a casa tem que ser, de fato, sustentável. E falar de sustentabilidade não é falar apenas de material, mas entender o ciclo de vida do produto, entender que a gente não precisa comprar tudo do novo, tudo do zero, reutilizar coisas. Então, às vezes eu falo para os meus clientes, vai na casa da sua avó, vai na casa da sua mãe, da sua tia, e procura uma peça. Às vezes, aí os clientes falam, ah, não, mas eu achei aqui essa cerâmica, mas é tão cafona. Super legal, essa cerâmica vai vir com uma memória afetiva, vai lembrar alguma coisa da sua infância, ou uma cadeira que está meio destruída, traz ela para a casa. Então, essa casa tem que estar cheia de significado, ela tem que ter memória, ela não precisa ser toda nova, ela não precisa vir do zero. Então, falar de reuso é falar de sustentabilidade afetiva, de você trazer de volta para a sua casa objetos, e você também não jogar eles fora. Com certeza, as pessoas vão querer interagir mais com a casa. Então, pode ser interessante pensar em móveis com rodízio, ao invés de paredes fixas, paredes que deslizam. Então, agora eu vou configurar a minha casa para receber amigos, agora eu vou mudar essas coisas de lugar para se transformar em um escritório. Então, com certeza, a casa mais multifuncional, mais flexível, recursos de luz, é muito simples você dimerizar e você mudar os climas da casa. Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante é pensar na casa, não a partir dos cômodos, não vou projetar sala, quarto, cozinha, mas eu vou pensar nas atividades dessa casa, que são dormir, comer, trabalhar, fazer amor, brincar com os filhos, cuidar das roupas, higiene. Se eu pensar nas atividades, eu vou ter uma flexibilidade, uma liberdade muito maior para projetar a casa. É a casa híbrida, é a casa que está mesclada entre o mundo analógico e o mundo digital. Ela está hibridada, ela tem as duas instâncias juntas, trabalhando juntas. Ela está hibridada por religiões, por credos, por culturas diferentes. A gente está no Brasil, são várias sobreposições de várias culturas. A internet, obviamente, acabou com as grandes distâncias. Hoje em dia eu me visto e escuto as mesmas músicas e vejo os mesmos filmes que grande parte do globo. Isso vem para a minha casa, minha casa está hibridada, tem esses vários leis, essa sobreposição. É a casa híbrida de passado, das memórias, dos objetos que eu trouxe do meu passado com o futuro. Então, o futuro não é aquela coisa minimalista, branca, Jetsons, que a gente imaginava. Eu acho que o futuro é muito mais aconchegante, ele está muito mais preso nos valores da família, da história, da identidade, da cultura. Eu acredito que os nossos clientes, que os moradores agora já querem mudar, redimensionar, reconfigurar a sua casa. E é riquíssimo você dar para o cliente a possibilidade de ser co-designer, de ser co-autor do projeto. Então, a gente fala de design adaptativo, design aberto. O futuro chegou, os arquitetos, os designers não podem mais projetar uma casa estanque. Não, ele tem que dar esse modelo aberto, reconfigurável para o cliente. Então, fica essa questão. A casa do futuro é agora. E como é essa casa? O que é essa casa híbrida? Chegou a hora da gente pensar nesse redesenho, que é urgente e que se faz mais do que necessário para a nova casa, para a nova sociedade. Chegou a hora da gente pensar nesse redesenho, que é urgente e que se faz mais do que necessário.